Esse vídeo aí eu vou postar para vocês aí a galera de nossa cidade aqui ajudando a desafundar a canoa de Entre Montes aqui, ó a canoa que nosso amigo Glaube toma de conta vamos desafundar ela agora aí vai lá meu cumpade cai no mangue mais os homens, cumpade, o senhor está esperando o que? vai peluco, levanta a canoa peluco devagar porque ela vai respirar, peraí, devagar, olha ela borbulhando aí agora vá, vai vocês conseguem, vá vai mesmo, vai bora galera, vocês conseguem um pouquinho, foi um pouquinho, vá vai cumpade, entra aí e vai ajudar os homens, cumpade é, faz esse pouquinho que ela vai se tivesse, se tivesse estrado aqui na altura, claro, era bom bota ela lá para fora bota ela lá para fora que vai levantar as duas ela vai levantar as duas, ela vai afundar ela vai afundar não, não afunda, ela vai sair, as duas, ela vai sair fora de dentro não, vai depender de vocês não, rapaz fica o cara lá para fora mas cadê os pobres? peraí, ela vai levantar as duas que você não bota, ela levanta não, levanta não bote força rapaz, tira a lancha aí do lugar bote força rapaz, tira a lancha aí do lugar levanta as duas ali as duas, garoto tá traga para cá para você ver e nós botamos a mão para aquela rapaz tá, aquela rapaz ela toma o passo pelouco, ela levanta as duas vocês conseguem, vocês conseguem, garotada levanta as duas, porque a madeira não boia com certeza a madeira não boia aí é brincadeira careca, a madeira não boia ela vai ficar afundada pelouco, ela vai ficar só no sopa ela levantou uma coisa pelouco, não discuta com o mestre pelouco vai noto, bota derruba aí, bota força mais os caras aí noto, você e o Wilton aí vai buscar um vai buscar um bote pra cá bota dá uma riela deixa que vamos fazer ela você vai ver se a marre ela está ela vai ficar é isso que eu estava pensando ela vai ficar é isso que eu estava pensando essa merda está aqui essa merda está aqui você fica muito bom dá certo, dá certo, dá certo bota que isso bota que isso bota que foi bota que foi bota que fã bota que amarrar ali bota que amarrar é uma hora consegue uma hora dá certo não se preocupe não ai peluca, canta ai um pouquinho canta que seus mares espantam ai peluca ai eita pelucão abençoe diz ele né, fazer o que né ah, volta bora, um, dois, três e agora vire ela, vire ela porra de bunda canaça vire ela porra de bunda canaça vamo garotada, consegue ei, filho da peste